E os Correios lançaram hoje um selo em comemoração à Copa das Confederações, que já está chegando no dia 15 de junho. São dois selos em homenagem à Copa das Confederações. Um exibe a logomarca da competição e o outro destaca o troféu que será entregue ao campeão do torneio. 150 mil blocos com os dois selos serão colocados em circulação. O preço de cada bloco é de R$ 5,50.